Paulo, sobre pesquisas, eu acredito o seguinte, as pessoas olham para as pesquisas, olham para as ruas, né? E não vem uma paridade entre os números e o que elas estão vendo com os próprios olhos. Então, quando isso acontece, a gente fica em dúvida. E aí, eu sinto falta das campanhas de antigamente, que a gente via os candidatos na rua mesmo, conversando com as pessoas, andando por aí, né? Hoje, a gente só vê um candidato circulando praticamente, os outros apenas em eventos fechados. Quando vão ao evento aberto, como foi o caso do Ciro Gomes, sai no tapa com as pessoas, uma coisa lamentável. Então, assim, para que a gente acredite nessas pesquisas, seria até interessante se mais presidenciáveis visitassem, por exemplo, a nossa feira, a Expoingá, a não ser o Ciro. A projeiro público também? A não ser o Ciro. Não, porque eles são candidatos, né? Ah, e o Bolsonaro não é? É, mas tem a verba de campanha, né, querida? Tem que entender bem os seus recursos partidários. Enfim, eu acho que seria interessante para a democracia que todos corressem o país, que todos, por exemplo, visitassem uma cidade como Maringá, a não ser o Ciro, porque se ele chegar aqui batendo Maringaense, quem vai bater nele, eu vou atrás dele. Então, eu acho que a gente precisa analisar conforme o que a gente acredita, porque as pesquisas, elas são feitas, sim, para influenciar voto no meu ponto de vista. Eu não acho que são retrato do momento, não. Muitas pesquisas erraram, a gente sabe disso. A Manuela era para ser prefeita de Porto Alegre, o Boulos, o prefeito de São Paulo, se pesquisa tivesse certa. Então, é preciso que as pessoas observem. Ontem eu estava falando com a minha mãe, mãe, observe as postagens sobre a vinda do presidente a Maringá. Eu comecei a olhar alguns perfis mais neutros, né, assim, da cidade ali, que estavam divulgando, simplesmente divulgando a vinda. E aí, conforme a reação das pessoas, você tem uma boa ideia de aceitação, rejeição. Então, observem esses números. Ao invés de ficar sendo influenciado por pesquisas pagas por determinados grupos que, às vezes, têm interesse nesse ou naquele mercado, faça você a sua pesquisa, analise você os dados. Eu acho que isso que é importante.